Boa tarde! Começando mais um programa Arte Brasil nesta tarde gostosa e que promete bastante, hein? Olha só, hoje usando o pirógrafo Alessandra Palanti vai ensinar você a fazer um gatinho. Gente, acredite, usando veludo. Olha que delícia! E além desta técnica, temos aí a Vanessa Fernandes trazendo o guipir, que é uma riqueza para um pano de copa. Então, pano de copa com guipir. E a gente já começa com a Vanessa, porque eu quero começar já a aprender a usar. Você disse assim que quando a pessoa coloca guipir, a gente estava conversando antes de começar o programa. E enriquece o trabalho. Sim, não precisa nem fazer desenho, né? O pé te aplique, que só o guipir já dá um charme diferente. Uma riqueza! Com certeza! Uma riqueza! Ai, que delícia! Vanessa, meu beijo primeiro. Eu acho uma delícia. Beijo e abraço. E a gente começa por onde? Então, a gente vai ter o pano de copa, né? Aí você pode escolher a qualidade que você quiser. Eu acho que por a gente usar uma renda dessa, tão diferente e bonita, seria melhor um pano de copa mais encorpado, como esse daqui. Aí aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar duas faixas de tecido. Aqui eu corto uma com 15 centímetros por 50, porque eu corto ele maior um pouco que o pano de prato para a gente fazer o acabamento. E a outra eu corto com 12 centímetros. Então, aqui nós vamos emendar o guipir aqui, ó. Para ele vai ficar assim, tá vendo? Fazendo, dando um charme. Então, primeiro nós vamos emendar o tecido já com o guipir junto. Só uma perguntinha, uma coisa muito boba. Ah, tá. Eu tive... O gatinho tem para lá e tem para cá. Para lá e isso. Eu achei que só tinha para lá. Ah, ela está colocando de cabeça para baixo. Então, aqui nós vamos fazer assim, passar uma costura reta. Para quem gosta de costura, isso é uma delícia. Sim. É uma diversão. E aqui você tem que fazer a costura, ó, bem na pontinha. Para a gente não perder o charme da renda, né? Então, esse é o segredo desse pano de prato. Eu vi você deu o retrocesso aí. O bom dessa máquina é que o começo sempre fica garantido, não tem risco de desmanchar. É, o essencial é fazer o retrocesso tanto no começo como no fim de qualquer trabalho, né? Que a gente fizer. Dá garantia. Isso. Na peça. Olha, que a gente vai ajeitando. Bem na beiradinha. Ou você pode também ir em casa, que é que a gente não tem tempo. Vai alfinetando, né? Que aí já fica preso tudo. E só passa a costura. Você tem experiência. Você é fera. Eu acho bonitinha essa máquina, que ela é tão compacta, tão pequenininha. Ela é... Ela é tão tranquila. Ó, aqui essa parte já tá pronta. Ficou lindo. Então, em casa... Aqui eu vou passar só a mão assim, mas em casa vocês passam ferro direitinho pra ela assentar a costura. E aqui, a gente tem que deixar nessa parte do nosso pano de prato, ó. Na parte que não tem a costura. Então, nós vamos colocar o avesso do pano com o direito do nosso tecido. Então, aqui, ó, Rita, você viu? Sobrou dos dois lados pra gente fazer acabamento. Então, aqui a gente vai colocar um pé de máquina. E o retrocesso também. Aí, aqui a gente faz o retrocesso. Essa técnica que você trouxe hoje, além de deixar o trabalho mais enriquecido, a vantagem é que são costuras retas. Então, as pessoas conseguem fazer com mais facilidade. Sim. E agora, por exemplo, a gente já está em agosto, né? Então, você já pode fazer com cores de Natal. Então, a gente vende muito agora, no final do ano. É, tem que começar a produzir agora. Sim, sim. Ó, e aqui a gente finalizou também. Hoje, os homens vão pra cozinha, né? E arrasam, né? Superam aí muitas mulheres. Sabe o que me ocorreu agora? O dia dos pais está chegando. É tão simples de fazer, assim, tão fácil da maneira como você está ensinando. De repente, escolhe os tecidos aí de colherinha, churrasqueiro, aventalzinho. Tem coisa pra homem também. Tem, tem. E faz aí um guardanapo pro papai, olha. Sim, e aí pode até mesmo colocar um aplique, qualquer coisa, escrito pai, só, alguma coisa assim. Por falar em pai, ela trouxe uma ideia aí muito legal, eu achei linda. É um super pai, olha aí, eu gostei dessa ideia. Curti. Ó, aí aqui já está finalizado, né? Então, o que que acontece? Aqui está o avesso e a gente com o direito. Então, nós vamos virar ela pra colocar na frente. E aí, você viu que legal, Rita? Atrás, ela ficou com um acabamento bonito. Ah, por isso que você pôs o direito com o avesso. Isso com o avesso. Então, agora aqui, ó, ela está na frente e a gente deixou uma peça com acabamento. Então, aqui em casa, vocês vão passar o ferro direitinho, a gente colocando o guipir pra baixo. E aqui a gente vai, ó, fazer uma dobra. Vou até pôr os alfinetes aqui, que vai ficar mais fácil. Ó. Porque esse pedaço que sobrou, a gente já vai embutir pra dentro. E a gente vai aprender a embutir daqui a pouquinho. Você disse, alfinetando facilita mais, mesmo pra quem tem experiência, né? Porque que nem aqui, como a gente vai embutir, se a gente não deixar aqui certinho, aqui dá a diferença. Hum, entendi. Aí não fica simétrico? Não. Aí, ó, aqui a gente fez certinho. E agora a gente vai embutir a lateral. Então, aqui, ó, ele ficou do lado do avesso, né? Então, a gente já vai dobrar pra dentro, ó, o lado do avesso. E já vai ajeitando aqui, ó. Aqui também, Rita, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, você compra um broche, por exemplo, aqui no desenho é de gato, coloca um broche aqui no meio com gato. Uau, isso não fica tão caro e enriquece aí o seu trabalho. Bom, nós estamos mostrando pra você a ideia da Vanessa Fernandes nesse pano de copo, usando aí o guipir que enriquece a peça. Agora, o que ela usou, gente? Olha só, tem até alcinha pra você segurar aqui e levar por onde você for. Então, você também pode ter aí na sua casa, com a maior facilidade, esta máquina que a vitrine do artesanato traz pra você. Essa é da Suns Passion, a SS-565. E olha só, ela tem 14 pontos utilitários e decorativos. Ela faz caseado em quatro passos. Retrocesso, você já viu a Vanessa Fernandes usando lá pra dar mais segurança na costura. Ainda tem o braço livre pra costuras tubulares, passagem de linha fácil, isso é importante, e ainda a caixa de bobina metálica. E vem com alguns acessórios pra ajudar você aí a conservar e usar a sua máquina. E além dessa máquina maravilhosa, vem também esta régua para patchwork, vem a tesoura multiuso, e ainda esta mini base de corte que está acoplada a esta maleta que se transforma. Além, né, dos bolsos que tem aqui, esses compartimentos pra vocês guardarem a tesoura, a régua e etc. Ainda se virando, né, aqui você sente a espuminha e torna-se aí uma tábua de passar. Então, completíssimo, pra você que costura, que faz patchwork, patch aplique, o que você quiser. Tem que ligar no 0800-200-5300, pedir aí esse kit maravilhoso, ou então na loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Peça já. Ó, que fácil. Você pode levar pra onde você for. Que bom, né? Então, não perca tempo. Peça agora. E aqui com a Vanessa Fernandes, nós vamos continuar, Vanessa, mas vamos para o intervalo primeiro? Tudo bem. A gente toma um copo d'água rapidíssimo e a gente volta. Estamos de volta com Arte Brasil hoje, aprendendo a fazer aqui com a Vanessa Fernandes um pano de copa. Esse pano de copa você pode transformar, pô, da cor que você quiser, fazer a combinação de tecidos, mas o mais importante é usar a dica dela, usar esta renda, a renda guipir, que valoriza o seu trabalho. Isso é importante, é uma dica legal. Sim. E do jeito que você ensinou a aplicação, ficou muito fácil, Vanessa. Fica, e eu acho que é legal, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sei fazer o pé te apliquei, ou a minha máquina não tenho caseada, alguma coisa assim. E ela fica uma peça muito bonita. Então, você pode fazer, usar o tecido para fazer o pano de copa e até um caminho de mesa, porque aí você coloca nas duas pontas o guipir. E do jeito que você está ensinando a fazer aqui, o acabamento fica perfeito? Fica, ó, aqui atrás. Nós vamos mostrar no detalhe para você, olha. Tá vendo? Então, não aparece aquela costura. E nem os fiapinhos do tecido, né, que fica. Ele vai ficar com acabamento legal. E do lado também você fez aí? Sim. Aqui, ó. Vamos mostrar. Ele ficou... Todo dobrado para dentro. Todo dobrado para dentro. Então, aqui a gente vai passar uma costura para prender. Aqui eu já alfinetei, aproveitei o intervalo para a gente ir alfinetando. Olha, não vai ter gente mal-humorada que vai achar defeito nessa peça, viu? Porque aí, de vez em quando você pega uma pessoa, ela fica procurando, procurando, procurando. Não vai ter jeito. Olha que peça linda. Aí aqui a gente tem que ir bem devagar por causa da renda, porque ela tem que ficar bem pregadinha aqui. Gente, olha, usando costura reta. Então, não tem essa desculpa. Ah, como a Antoneza falou, ah, minha máquina. Então, troca de máquina. Essa aqui é a que simplesmente vai trazer tudo para você. Sim. Compacta, resistente, bonita. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, ah, eu quero começar a vender em casa. Ah, eu preciso fazer aquelas peças cheias de detalhe. E, na verdade, não. Você pode trabalhar com os aviamentos que a gente tem no mercado hoje para trazer um charme diferente na sua peça. No caso do equipiro, eu acho. Ó, aí aqui a gente vai passar toda a costura. Ficou um charme. Ficou um composê, porque o gatinho tem gravatinha. Aí ficou uma parte de gravatinha e uma parte de gatinho. Eu curti. E aí você pode usar aquela sugestão que eu dei, né? Você pode colocar um pingente, pode colocar um detalhe aqui, que aí a gente vai trabalhando com ela. Ó. Aí em casa, com o ferro, ela fica até melhor, Rita. Porque aí você vai passar direitinho e vai vincar melhor essas dobras, né? Ajuda, né? Ajuda. E olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Além da máquina ser portátil e fácil, tem uma outra maletinha, que também é fácil, prática. Para quem costura, tem que ter em casa, viu? Deixa eu pôr esse alfinete para cá. Aqui a gente vai ajeitando. E acabando. Você já deixou tudo alfinetadinho. Aqui a gente vira, ó. Legal é que a agulha para também. Essa é uma outra vantagem dessa. Então aí você não precisa fazer retrocesso para começar outra peça novamente. A gente só vira aqui a agulha e já começa, continua, né, o processo que a gente estava fazendo. Muito legal. Curti. E você está vendo, ó. Aqui está bem grosso. Porque a gente tem a costura dos dois tecidos mais o guipir. E ela costura normalmente, ó. Então é uma máquina forte. Ela vai costurar jeans, vai costurar brim. Ó, o retrocesso, que facilidade. Sim. Ó, e aqui a gente já está com a nossa peça pronta. Olha que facilidade, gente. Agora, você fez a aplicação aqui, como chama esse? Esse daí é aviamento também, que a gente usa, é. Então aí você, que nem aqui, eu optei ele sem. Sem. Porque tem pessoas que acham que fica muita informação. Entendi. Mas você trouxe as duas opções? Trouxe as duas opções. Então, por exemplo, ali você pode comprar ele e aplicar ele. Eu não sei fazer crochê, então eu brinco muito com os aviamentos. Quem já sabe fazer o crochê, pode fazer o crochê em volta dele todo. E olha, quantas ideias interessantes que a Vanessa Fernandes trouxe hoje para nós. Simples, gente. Não precisa complicar, não. Então, o importante é começar a fazer artesanato. Então, comece costurando reto, mas com charme. E quando a gente vê uma peça como essa aqui, você fala assim, ah, mas é só costura reta mesmo? Gente, só costura reta. Fez a combinação dos tecidos, escolheu uma cor do guipir que combine com esses tecidos e pode ou não colocar aí um aviamento no contorno. Ela, esse aqui, do jeito que você fez, se você me permite aqui, olha, já ficou lindo demais. Ó, eu vou até dobrar o meio, ó. Ô Rita, e pode fazer até jogo de toalha de banho. Usando essa mesma técnica? Usando essa mesma técnica. E tudo reto. Então, você faz a toalha de banho com a toalha de rosto e dá para você vender um jogo super bacana. Aí usa outros tipos de tecido, né? E você vai trabalhar brincando com isso. Olha, tá aí duas ideias interessantes, simples, práticas e bonitas para você começar a fazer. Então, não tem desculpa não, viu? Fala assim, eu não sei costurar, até quem não sabe, consegue costurar com a máquina e as ideias da Vanessa. E você viu que é fácil? Porque eu sempre uso de parâmetro o pé de máquina, que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei costurar reto, né? Vou costurar torto. Então, você usa o parâmetro do pé da máquina e você vai passando a sua costurinha reta. Então, não tem segredo. Sem segredos. E sem segredos também, é esta máquina que eu vou falar sobre ela agora. Porque a Sunspection SS565 é a máquina que você precisa para começar ou mesmo para você que já costura. Sabe qual é a vantagem? Ela é leve, ela é prática. Você consegue colocar em qualquer cantinho da sua casa, do seu carro, por onde você for. Ah, vai sair de férias agora em setembro. Ótimo, pode levar a máquina também, que você vai se divertir. E ela tem 14 pontos utilitários e decorativos. Ela faz caseado, gente. Olha que fácil. Em quatro passos. Possui aí o retrocesso, que você já viu a Vanessa Fernandes aplicando. E tem ainda braço livre para costuras tubulares. Basta deslocar aqui, eu não vou fazer isso agora, mas deslocou aqui, dá para você fazer barra de calça, manga de camisa. E tem ainda a passagem de linha fácil e a caixa de bobina metálica, o que dá mais resistência. Então, essa máquina Sunspection 565 é para durar bastante e te ajudar demais nos seus trabalhos. Quer começar? Você não tem máquina de costura? É essa aqui que eu recomendo. E ainda vem alguns acessórios, já com a máquina, para facilitar a sua vida. E a vitrine do artesanato, que sempre pensa em você, que quer começar também o patchwork. Que tal você começar, além da máquina, com esse kit aqui? Olha só. Tem a tesoura multiuso, que simplesmente vai ajudar você a dar um corte perfeito nos seus tecidos. Tem uma régua para patchwork, que com essas medidas que você está vendo aqui, olha, você consegue fazer o viés, você consegue fazer os cortes, os quadrados perfeitos. Então, esta régua é super importante. E ainda, eu vou até deixar minha fichinha aqui, vem esta mini base de corte acoplada a esta maleta maravilhosa, que, olha só, vou dobrar aqui. Olha só. Quando você fecha, ela vira uma maletinha para você também levar por onde você for. E aí, aqui tem um velcro, que mantém ela bem unida. Quando você tira o velcro e abre, e coloca aqui, olha, tá certo? Você vai usar aí a mini base de corte, e se virada ao contrário, como ela é fofinha, você vai usar para passar aí as suas peças, o seu viés, o que você quiser. Então, este kit é imperdível. Comece agora a ligar no 0800-253-00, ou então pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Um detalhe que eu não falei, é que aqui, eu pus de cabeça para baixo, vou virar ao contrário, olha só. Tem bolsos onde você pode guardar a tesoura, a régua, para você levar todos os seus acessórios junto com você. Então, agora, 0800-205-300, ou então pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E aqui com a Vanessa Fernandes, a gente encerra o nosso bloco, porque daqui a pouquinho nós teremos aí a Alessandra Palante com uma ideia muito legal, né? Aí ela vai usar sem costura, vai fazer um gato sem costura. É uma outra ideia, é um outro trabalho. E aqui a vantagem do Arte Brasil é essa, a gente só traz coisas novas, variedades, para todo mundo aprender, né, Vanessa? Sim, quem não gosta da costura tem uma outra alternativa, né? Sim, é isso aí. Sim, é isso aí. Sim, é isso aí. Sim, é isso aí. Sim, é isso aí.